Salve papito! Hoje estamos aqui na cidade de Anápolis, Goiás e viemos mostrar pra vocês aqui o viaduto Nelson Mandela, não é o João Vitor? Sim! Só que no meio do caminho aqui nós encontramos esse guindaste aqui e viemos mostrar pra vocês aqui mais de perto. Aproveitando aquele ali é o supermercado Rio Vermelho e aqui está tendo uma construção e a gente queria mostrar pra vocês aqui como é esse guindaste. Vocês observam ali que tem umas placas de concreto que deve fazer um contrabalanço ali né? E ali é o lugar onde que, deixa eu tentar chegar mais perto aqui, é o local onde, caramba, está tendo uma interferência de sinal aqui forte hein João Vitor? Aqui é o local onde o manobrista fica. Como é que ele sobe aqui? Tem uma escada aqui? Você observou João Vitor? Tem uma escada? É a antena aqui ó. É a antena está dando interferência, está vendo aqui as escadas? Sim! Será que ele tem que subir isso aqui tudinho pra ter acesso ali? Sim, tem, tem. Eu vi uma animação e tem. Sério? Sim. Caraca, já é um que danado. Uma animação de carro que alguém pega um guindaste. Pois é, está tendo essa construção desse prédio aqui na qual nós não sabemos que vai ser. Ou você sabe João Vitor? Eu não sei, eu acho que vai ser um prédio hein. Um prédio. Essa aqui, aquela ali é a faculdade. Qual faculdade é aquela João Vitor? Anhanguera. Faculdade Anhanguera, aqueles prédios ali. E essa aqui é a Avenida Universitária. Toda vez que falam Anhanguera eu lembro do jornal, meu Deus. É verdade. Aqui tem um jornal local que se chama Jornal Anhanguera. Essa é a Avenida Universitária que dá acesso lá, que vai parar lá no trevo do bairro Recanto do Sol. Agora, interferência forte de sinal aqui. Perda do sinal do controle remoto. Não estou vendo mais nada. Agora, conseguimos ver novamente. Estamos voando na cidade, então a interferência aqui é muito alta. Está tendo essa construção que nós não sabemos que vai ser. Mas o que nós queremos realmente mostrar para vocês é aquele ali ó. É o viaduto Nelson Mandela aqui da cidade de João Vitor? A Nápoles. A Nápoles, Goiás. Esse viaduto, essa que passa por baixo aqui, é a Avenida Universitária. Ela vai dar acesso ao centro da cidade ali. Vamos sobrevoar ali por cima dele ali. Isso é um vídeo rápido. Só para a gente poder mostrar para vocês aqui um pouquinho da cidade de Anápolis. E do viaduto Nelson Mandela. Que é esse viaduto aqui. Olha, que dia é hoje, João Vitor? Hoje é dia 11. Dia 11. E que dia da semana? Domingo. Domingo. Já é mais de meio dia. O sol está um pouco quente, você não acha? Acho muito. Também acho. E essa aqui é a Avenida Presidente Kennedy. A Avenida Presidente Kennedy que dá acesso ali a vários bairros da cidade. Olha para você ver aqui essa visão da cidade de Anápolis. Ali um bairro principal ali é o bairro Jaiara e os bairros adjacentes. E aqui dá acesso ao centro da cidade. Esse aqui é o que passa por baixo, que é a Avenida Universitária. Você pode vir por cima também, caso queira ir para a Presidente Kennedy. Ou seguir ao centro da cidade. E tem aqui também essa rua aqui que dá acesso a... Se não me engano, essa aqui é a Rua Fayad Randa. Não é isso, João Vitor? Acho que sim, não conheço. Que dá acesso ali a uma parte central também. Ali no ginásio internacional. E ao lado ali o Parque Shopping. Brasil Parque Shopping. E o Carrefour. Então é isso aí. Esse era o que nós queríamos mostrar para vocês. Um vídeo rapidinho aqui. Dia de domingo. Sol quente. Para mostrar o viaduto Nelson Mandela. Vocês estão escutando aí um barulho de andar. Aqui a senhora passou perto da gente. Aqui a gente ficou caladinho. Foi o vídeo? Sim. Então é isso aí, galera. Viaduto Nelson Mandela. Cidade de Anápolis, Goiás. Esse aí foi o vídeo de hoje. Um vídeo rápido. Só para vocês conhecerem um pouco aqui da cidade de Anápolis, Goiás. Você quer falar mais alguma coisa, João Vitor? É... Ah, o Parque Linear de Anápolis. Lá você vai encontrar qual o nome do seu canal, João Vitor? João Play Zero. João Play Zero. Então, se você não é inscrito no Papito Xenos, inscreva, deixa seu like e inscreva também no canal do João Vitor, que é o João Play Zero. E é isso aí, galera. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Olha a construção aí, hein? E o que será isso, João Vitor? Eu acho que vai ser um prédio. Prédio será. Será que será uma residência? Será loja? Será... Eu acho que será uma residência. Eu acho que vai ser um fliperama. Vai ser só videogame que vai ter ali. O que você acha? Eu... Agora você falou essa opção. Eu tô... Agora eu quero que seja isso. Eu quero. Tomara que seja. Mas acho que não vai ser. Então, um grande abraço, galera. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!